Chega de lado, Eloquim não alinha. Nova aproximação para o Eloquim. Chega melhor e coloca-se, Eloquim. Vamos à partida. Dá atenção. Aí dá da partida para o sexto páreo. Partida boa. Lá por fora, Kamsep. Vai tomando a ponta, vai livrando o meio corpo de vantagem. Enzo Blade em segundo. Pelo meio, aparece o coração de Leão em terceiro. Vai ser atacado lá por fora. Pelo Eloquim, que já tomou a terceira. Tomou a segunda, avança sobre Kamsep. Kamsep tem pequena vantagem. Alquim fazendo força em segundo. Coração de Leão em terceiro. Enzo Blade em quarto. Johnny Go próximo em quinto. Afastado. Excuse me, please. Em sexto. Entram pela grande curva. Kamsep tem meio corpo. Alquim em segundo. Coração de Leão próximo em terceiro. Cabeça. Enzo Blade em quarto. Um corpo inteiro balançado. Johnny Go em quinto. Em sexto. Afastado. Excuse me, please. Passam pela seta dos oito. Sand. Kamsep sacou um corpo inteiro. Lá por fora, vai se aproximando. Alquim em segundo. Coração de Leão lançado. Linha seis em terceiro. Em quarto. Por dentro. Vai atuando. Enzo Blade em quinto. Johnny Go. Em sexto. Excuse me, please. Contorna a curva. Chegada. E entram pela reta final. Kamsep segue ponteando um corpo inteiro. Coração de Leão tomou a segunda. Alquim se atrasou para terceiro. Afastado. Johnny Go em quarta. Em frente a Gerais. Lá por dentro. Kamsep por fora. Coração de Leão. Coração de Leão. E Kamsep. Kamsep por dentro. Coração de Leão por fora. Emparelhados. Luto. Agarrados. Lá por dentro. Kamsep por fora. O coração de Leão tem cabeça de vantagem. Kamsep próximo em segundo. Afastado. Excuse me, please. Tomou a terceira da ponta. Coração de Leão. Kamsep tenta voltar. Coração de Leão. Meio corpo. Kamsep na dupla. Cruzou a faixa final. Terceiro. Excuse me, please. Depois Johnny Go. Alquim. Atensu Blade. Anunciamos a vitória do favorito. Coração de Leão.